Fala galera, bem-vindo ao canal do Colecionador Começando o mês de fevereiro aí, fiquei três meses fora Tem algumas novidades pra você, a novidade é que eu tô ficando velho Isso que aconteceu aí nos últimos três meses, tô com um pouquinho de cabelo branco aqui Sério, tô ficando assustado, caramba, acho que a hora que chega a hora, não tem como você fugir Mas já tô com mais de 30 anos aí, tem gente que começa a ter cabelo branco com 20 A gente começa a perder cabelo com 20 Pelo menos isso, pelo menos eu consegui passar aí da casa dos 20 sem ter esses problemas Mas, sério, é chato pra caramba, tipo assim, abalo psicológico Olha aqui meu olho também, isso conseguem ver Isso aí é briga, roubaram meu celular Fui atrás do Trombadinha, era uma gangue, vieram pra cima de mim Então tá, apanhei Aonde? Nordeste, Salvador Acontece E, mas o vídeo de hoje aí é pra falar também do meu quadrinho favorito Ah, ganhei até aqui, ó Não sei se vocês conseguem ver Cicatriz Meio Batman, né? Chique Tá, vai nessa Mas eu descobri uma coisa, viu? É, o que aqueles lutadores Na televisão Por que que eles apanham e conseguem continuar É, batendo? Por causa da adrenalina não dói muito levar soco na cara Na verdade não dói nada Você sente só um amortecimento A dor vem uns 10 minutinhos depois Então eu entendi Porque eles estão sangrando lá E eles continuam Porque dá Dá de boa Você não sente nada Tá saindo sangue do nariz Tá saindo sangue da testa Você não sente nada Essa é a parte positiva Então dá pra você continuar batendo aí Pelo menos por mais uns 10 minutos Tá? Bem, o vídeo de hoje aí é pra falar de um quadrinho Que eu tô apaixonado Ai, deixa eu pegar aqui Deixei longe Que é esse daqui, ó Full Metal Alchemist Pessoal Eu tô tendo uma sensação tão gostosa De ler esse quadrinho Que é quando eu tive, assim Quando eu assisti Cavaleiros do Zodíaco pela primeira vez Que é quando eu assisti Dragon Ball pela primeira vez Sabe, imagina aquele desenho Aquele filme, assim Que você ama de paixão Então é essa sensação gostosa que eu tô tendo De ser algo muito divertido, sabe De trazer alegria pro coração De não ser enfadonho De você ficar animadíssimo Pra ler o próximo capítulo Pra ver o que vai acontecer Então Me vem à mente, assim Os melhores desenhos animados Os melhores filmes Que eu já assisti É essa sensação que eu tô tendo com Full Metal Alchemist Tá nas bancas Volume 6 ou 7 Uma coisa assim E eu terminei de ler o 4 agora É, teve um amigo meu que chegou pra mim E falou assim Não, deixa eu dar uma geral na história E eu falei assim Não, eu não quero saber Porque eu não gosto de spoilers Eu sei que é muito bom Já ouviu o pessoal falar bem Mas eu não quero saber Ele deu uma geralzinha Só que meio que Estragou o primeiro volume aí Então eu não quero fazer isso com vocês Eu só quero dizer que Full Metal Alchemist Vem de Alchemista De Aço Que são dois irmãos Pré-adolescentes aí Que tem o poder de transmutar De transformar as coisas Pelo poder da alquimia Eles fazem parte Eles são alquimistas federais Ou seja, eles trabalham pro governo Então é um mundo Em que existe essa tropa de elite aí Que tem poderes especiais Que conseguem transmutar coisas Porém a principal lei da alquimia é Quanto mais você usa Existe um preço a se pagar por isso Então você descobre já bem no comecinho da história Que o mais velho deles Perdeu o braço e a perna Por utilizar de maneira indevida a alquimia E o mais novo perdeu o corpo inteiro E a alma, a consciência dele Foi colocada dentro de uma armadura Então isso daí pra vocês terem uma ideia Só que é um mangá muito divertido Não é um drama Assim, aquele drama Claro, existe toda a parte dramática Mas é um mangá muito divertido E diferente, por exemplo De Vagabond Vagabond Eu tô lendo É maravilhoso É um clássico Mas Não me despertou aquela coisa boa Como despertou o fomental alquimista Vão atrás disso daí É nota 10 Aliás, é uma mulher que escreve Eu achei pelo nome que era um homem Porque aqui o nome é Hiromu Arakawa Eu achei que era um homem Mas é uma mulher que escreve Nossa, ela tá de parabéns Sei que existe o anime aí Vão atrás do anime Quem não tem paciência de ler Mas quem tem paciência Ainda dá pra comprar Ainda dá pra encontrar Tá nas primeiras edições ainda aí Pela editora JBC Recomendo totalmente Fullmetal Alquimist Gostei tanto que até me animei A voltar com o meu canal Até o próximo vídeo, galera Fui